Hoje estamos no programa VIP Magazine na edição Pets e hoje nós vamos conversar com Antônia Ranzolin. Tudo bem Antônia? Tudo bem, e contigo tudo certo? Tudo certo, mesmo nesse dia chuvoso com a alegrense, né? Ah sim, esse friozinho aqui no sul. Sabe Antônia, nós hoje vamos conversar contigo sobre esse ser que tá aqui. Essa moça aqui. É, uma mocinha, né? Me dá a ficha técnica dela, nome, raça. O nome dela é Chiara, Chiara veio do filme do Rei Leão, que eu sempre fui muito fanática por aquele filme. Chiara porque ela parece uma leoa, né? Sim. Ela tem quatro anos, ela nasceu dia 30 de setembro de 2018 e veio pra cá em novembro, dia 30 de novembro. Então foi exatamente no desaniversário dela de dois aninhos que ela veio pra cá. Ah sim. Certo. Então, qual foi assim o interesse de tu ter a Chiara contigo? Como aconteceu esse conhecimento? Então, a Chiara é um golden, né? E eu sempre fui louca por cachorros, adorava desde pequenininha. E quando eu nasci, eu tinha um irmão da casa, que era o Bola, que era um ano mais velho que eu, assim. Tinha chegado um ano antes de mim. Só que o York está ali meio traiçoeiro, assim. Ele às vezes me mordia, eu ia pra morder, eu queria abraçar, porque eu gostava muito de cachorro. E ele era meio assim comigo, então a mãe disse que ela iria me dar um cachorro, ela iria me dar um golden, que ela gostava muito. Sim. E eu ganhei quando eu tinha, acho que eu tinha quatro, seis, quatro, cinco ou seis anos, eu ganhei a Anitta. E ela ficou aqui em tempo, ela morreu com seis anos de câncer. Ah, sim. E desde aí, a gente sempre gostou muito de golden, a gente queria muito um golden de novo. A mãe ainda tava meio assim, porque a gente ficou bem triste, né? Quando a Anitta faleceu. E dois anos depois, uma das minhas melhores amigas, que também adorava a Anitta, conheceu a Anitta, ela tinha um golden e o golden engravidou, no caso, né? E aí a Chiara, no caso, é filha desse golden da minha melhor amiga, que daí a gente pegou com eles. Então tem uma outra ligação, não só de gostar de cães, como essa amizade, né? Sim, é. E aí eu conheci a Ada, o nome da mãe dela, né? Que é da minha amiga da Flora. Eu ia lá, via quando a Ada tava com a Chiara na barriga, depois vi lá, logo depois que ela nasceu, fui lá visitar, fui visitar a Chiara ainda umas duas vezes antes dela vir pra cá. Então eu já conhecia todos os irmãos, e ela mantém contato ainda com os irmãozinhos dela. Uhum. Sabe, Antônia, nós estivemos aqui, né, na revista Vip Pets, fazendo uma entrevista com a sua mãe. É. Falando sobre o Bola. Com Bola, é. Sim, e o Bola, então até eu me lembro que nós estivemos nesse sofá mesmo, né, com a sua mãe aqui. E ela nos disse o seguinte, que o cachorro era totalmente dela, ela cuida ela da água, mas o proprietário era o pai. É, exatamente. E... e bem interessante, porque teu pai foi uma pessoa muito famosa do futebol, então o nome do cãozinho era o Bola. Sim. E aí como ele era, naquela época já era um senhorzinho, né, ele ficou pouco tempo aqui, não é que nem a Chiara que tu pedisse pra ela sentar aqui, ela já veio, né? É, já veio, já se ajeitou no colo. Sim, então eles têm uma... cada um deles tem uma característica diferente, né? Sim. E falando nisso, o que que a Chiara trouxe de diferente pra tua vida? Tu já teve outros pets, mas o que que a Chiara mesmo influencia na tua vida hoje? A Chiara é uma cachorra que tem que estar sempre colada na gente, né? Assim, tem 500 sofás na casa, ela sempre precisa estar em cima da gente, em cima do pé, sentada no pé. Então, assim, a gente sempre diz que quando a Chiara não tá em casa, a casa é outra coisa, assim. Acho que o que eu mais tenho, assim, como a Chiara, é muito essa relação de carinho, assim, de sempre estar junto, ser bem uma relação de... tá grudada, parece que é a mesma pessoa, assim, porque ela tá sempre em cima da gente, tá sempre com a gente, sempre fazendo carinho, não tem ruim pra ela, assim, tá todo mundo triste na casa, ela tá ali, feliz. É engraçado, às vezes, quando eu ou a mãe tamo meio doentinhas, assim, a gente desde, ela fica do lado. Ou quando eu durmo, eu sempre durmo e acordo mais tarde, a mãe e o pai já acordaram, ela fica do lado da cama até eu acordar, espero eu acordar e aí depois sai comigo, me acorda, sobe em cima de mim, né, Chiara? Sim, olha só, o pessoal da produção já me lembrou também que o Bola apareceu numa das capas da Vip Pets. Ah, sim. Faz alguns anos atrás, né, que é uma pena, né, todos eles vão antes da gente, né, e eu não sei qual é o sentimento que tem pra nos dizer sobre isso, porque tu tem que estar preparada também, né? Sim. Então, o Bola sempre foi um cachorro mais dos meus pais, eu não tinha uma relação muito próxima com o Bola. E aí, a Anitta era uma relação super próxima, né, e eu era pequenininha ainda, então, eu lembro quando a gente descobriu o câncer, foi um ano e pouco de tratamento que ela se tratava quimioterapia e ela, assim, durante a noite não conseguia respirar porque era linfoma aqui no pescoço, então, inchava, não passava o ar e a noite a gente ouvia aquela respiração ruim dela, assim. Sim. Então, a gente sabia que ela tava sofrendo e desde lá do início, que ela começou a tratar, minha avó me dizia, assim, ah, tu tem que estar preparada, porque tu sabe, né, que quimioterapia até pros humanos não é uma coisa muito certa, né? Imagina pros cachorros. Então, a Anitta não foi uma coisa repentina, nem o Bola. O Bola também, ele tava velhinho, ele tinha, acho que, 17 anos quando ele se foi, ele morreu ano passado. Então, era uma coisa que a gente já imaginava, o Bola tava com um problema no coração, a Anitta tava com câncer, então, não foi uma coisa repentina, assim, sabe? Então, eu já tava mais preparada. Certo. Então, tá, Antônia, por último, um conselho da Antônia Ranzolim pra quem gostaria de ter um cachorro, quem tá pensando em ter um cachorro, ou até quem tem preconceito com pet. Então, acho que muita gente tem esse preconceito, ai, cheiro de cachorro na casa, eu acho que, assim, é uma coisa que tu tem que gostar, né, esse cheiro de cachorro, eu e meu pai, a gente é doido pelo cheiro da Chiara, a gente reclama quando ela volta do banho e coloca um perfume nela. Então, a gente sempre pede pra pet shop não botar perfume, que ela venha com o cheirinho dela mesmo, é uma coisa que a gente gosta, tem que gostar da companhia, gostar de fazer carinho, gostar de brincar, gostar de ter ela em cima aqui, também, da gente, e é realmente uma relação, é um ser, né? É como se fosse minha filha, eu digo sempre que é minha filha. Certo. Antônia, muito obrigado e muito obrigado vocês pela audiência. nessa entrevista que fizemos com Antônia Ranzolim, falando sobre essa criatura aqui, ó, bem meiga, que é a Chiara, tá bom? Um beijo pra vocês, muito obrigado e arigatou.